Mais um vídeo para o nosso canal, e por falar em canal, se você estiver assistindo esse vídeo aí do YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, vermelho, chamado inscreva-se. Se você gostou, inscreva-se aí galera, porque vai ajudar a gente a expandir essa palavra e levar mais longe. Se você estiver no Facebook, aqui embaixo tem o curtir e compartilhar. Curtir, se você curtiu mesmo, tá? E compartilhar pra você ajudar a levar a palavra do id mais longe pra outras pessoas. Você já ouviu uma voz sobrenatural? Tipo, tipo aquelas de Hollywood, cheias de efeitos especiais, sabe do que eu tô falando? Mais ou menos assim, ó. Eu tenho poder. Mas tudo isso daí que você viu é pirotecnia, coisas de Hollywood. Se você já ouviu uma voz sobrenatural, talvez como essa aqui, ó. Olha minha voz mudando, olha minha voz mudando. Também podemos deixar minha voz assim, mais sinistra, né? Uma coisa mais sinistra, mais sinistra. Tudo isso daí que você deve ter visto já são gravações, efeitos especiais e etc. O que a gente quer falar hoje é uma palavra diferente. E por falar em voz diferente, cara, e a voz do Cid Moreira? Como diz meu amigo, mano, mano, que voz é aquela, cara? Tá vendo o que eu te falei? Essa voz deixa todo mundo no chinelo, cara. É a voz... No chinelo? O que que tem a ver chinelo com a voz do Cid Moreira? Meu, tô louco mesmo. Bom, é o seguinte, mas a voz que eu quero falar com você é uma voz diferente. É uma voz sobrenatural. É a voz do próprio Deus. Deus, em seu tempo, falou com muitos homens. Abraão, Moisés, nossos grandes patriarcas da fé. E eu quero te convidar, na verdade, pra que Deus fale com você. Aí você vai perguntar pra mim assim, poxa, como Deus fala comigo? Existe uma frase que diz assim, se você ora, você fala com Deus. Mas se você lê a Bíblia, Deus fala com você. A Bíblia Sagrada é a voz do próprio Deus para com o homem. Esse livro que eu tô te falando é o livro mais incrível que a Terra já teve. Esse livro possui muito mais de dois mil anos de história. Todas as suas profecias se cumpriram sem uma vírgula faltar. Porque Deus diz assim, que eu zelo pela minha palavra. A Bíblia Sagrada possui 66 livros, 1189 capítulos e mais de 11 mil versículos. Eu mesmo já li a Bíblia duas vezes. E toda vez que eu leio, a palavra de Deus se renova. Hoje no Brasil nós temos a oportunidade de ter várias Bíblias de todos os tipos. Bíblia pro jovem, Bíblia pra mulher, Bíblia pro homem. Nós temos até a Bíblia em áudio, que é fantástico você ouvir lá no seu serviço, na sua academia. Você que tá vendo esse vídeo aí, acredite você ou não, Deus existe e tem interesse em se relacionar com você. Ora a Deus e você vai falar pra Deus dos seus problemas. Leia a Bíblia e Deus vai falar ao seu coração. Essa é a voz sobrenatural de hoje. Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Valeu galera.